Amar De coração partir Me rendo em suas mãos Preciso de você Amar não é pecado Fingir estou cansado Quero te assumir de vez Amor tão proibido De coração partido Me rendo em suas mãos Preciso de você Este meu coração Não sabe o que é O que será Deus Perde o juízo Sofre saudade Longe dos braços teus Este meu coração Não sabe o que é Dizer adeus Nem a distância vai mudar Os sentimentos meus Amar não é pecado Fingir estou cansado Quero te assumir de vez Amor tão proibido De coração partido Me rendo em suas mãos Me rendo em suas mãos Preciso de você Amor tão proibido Este meu coração Não sabe o que é Dizer adeus Perde o juízo Perde o juízo Sofre saudade Longe dos braços teus Este meu coração Este meu coração Não sabe o que é Dizer adeus Não sabe o que é Perde o juízo Sofre saudade Longe dos braços teus Este meu coração Este meu coração Não sabe o que é Dizer adeus Nem a distância Vai mudar Os sentimentos meus Este meu coração Não sabe o que é Dizer adeus Perde o juízo Sofre saudade Longe dos braços teus Este meu coração não sabe o que dizer